E aí, camboi do YouTube, tranquilo? Como é que vocês estão? Hoje é sábado Mais uma vez a ladainha, desculpa a ausência no canal, galera, mas É como vocês sabem, me mudei já tem um tempinho aqui pra Flórida E tá assim, ainda tô me adequando ao lugar, né, velho? Eu morei 18 anos em Atlanta Então, Atlanta a gente sabia onde era tudo, né, aqui é muito grande também Então, é meio complicado pra mim ainda Ainda tem que trabalhar, tem que dar assistência à família Porque a família, a gente não conhece muita gente aqui Então, tudo que é diversão a gente tá indo fazer agora, vai tá aproveitando Mas aos pouquinhos eu vou voltando com os vídeos Queria mandar um abraço pra um amigo Eu esqueci o nome dele, mas o nome do canal dele, ele tá lá em Boca Raton Lá na Flórida, aqui em Boca Raton Tá? O nome do canal dele é Rod Terra R-O-D Terra Beleza? Então vai lá, visita o canal dele, galera Gente boa pra caramba Tem uma máquina de uma BMW S1000RR Tem uns vídeos lá, massa, velho O áudio dele é mágico E ele fala que tá ruim E o som da máquina dele é massa demais A máquina dele é incrível Acho que o nome dele é Rogério Abraça aí, meu irmão Tamo junto Vamos marcar um dia pra fazer um rolê pra ele lá Com todo mundo, beleza? E tô indo ali cortar a juba O cabelo A cabeleira Não vou fazer o jabá ainda Porque tá em fase de peste É lá em Tampa Eu tô em Valrico pra Tampa São 40, assim Com esse trânsito que tá aqui agora É uns 40 minutos Mas é 25 minutos normal Sem trânsito Aqui também não pode pegar a faixa do meio E ir embora Repetindo Só na Califórnia Só na Califórnia E acho que Nevada Não sei Tem que ver lá Eu sei que tem São dois lugares que parece que pode fazer Como ele chama aqui Split Lane Que é pegar a faixa do meio e ir embora Que na verdade Não é permitido Quando há trânsito desse jeito aqui Quando o trânsito tá desse jeito aqui Certo? Então, se houver um acidente Ou alguém abrir a porta Ou alguém abrir a porta Ou você cair e bater O culpado é sempre você Vai ser sempre você Certo? Porque é uma responsabilidade que você está adquirindo Tá se responsabilizando pelo acidente ali no meio Entendeu? Porque não é correto Então É correto Assim É liberado Mas não é Eles não É como se você batesse na traseira do carro Quem bateu na traseira do meu amigo Mesmo se o cara frear de ver lá E fizer barbeiragem na tua frente E você bater nele Você sempre vai ser ocupado Voltando ao nosso amigo Acho que é Rogério O chassi da Yamaha também pega fogo Meu velho Não é só o da BMW não A Yamaha trabalha com a temperatura altíssima Queima as canelas Ela queima tudo Puta que pariu A Yamaha trabalha com a temperatura altíssima 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 O áudio da minha câmera não tem como eu melhorar Porque ele é wireless Eu não uso o GoPro mais Entendeu Eu estou usando Eu deixei de usar um pouco a GoPro Porque a GoPro estava com muito bug Você estava gravando, desligava Isso aí era quase nas séries todas Porque eu tinha Black, tá entendendo Então eu saí um pouco da GoPro por causa disso Eu via todo mundo reclamar Eu sei que era só comigo o que estava acontecendo E infelizmente eu saí da GoPro e estou com a Senna Eu uso a Prisma Então ela é junto com o meu Bluetooth Que é da Senna também É o S20 E a câmera é a Prisma Então eles dois trabalham Como é que se diz Via wireless Eu posso botar a câmera nesse carro aí na frente E vim filmando Me filmando E eu conversando com vocês Quente Porra Lá eu reclamava do frio Agora eu vou reclamar do calor Bom, para quem está chegando no canal Me chamo Lee Sou novo morador de Tampa Motovlog em Tampa Então acompanha a gente aí Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Para ver mais vídeos E vai lá dar uma olhada nos vídeos mais antigos aí Porque tem muita coisa legal Tem umas bobeira lá Mas tem muita coisa legal Voltando ao assunto da GoPro Ela soa a 7 né E a GoPro promete Ter uma resolução de imagem perfeita Eu vi alguns reviews dela É muito boa Porque Ela não treme muito Entendeu? Então ela tem o ajuste A estabilidade Automática muito forte Muito boa Será que o cara é fanático Por Star War? Nossa velho Cheio de adesivo do Star War É muito boa Um abraço Amigo Chocoso Capa da peste Chocoso O escapamento a tala Na menina ficou top Só que na baixa ela falha um pouco Tem que fazer o tuning Eu acho que é 250 dólares Pra fazer Tem que botar ela no da e não E corrigir isso aí Tá pequeno, não mexe muita coisa não É só o tuning É o que eu fiz nessa daqui É o que eu fiz nessa daqui Eu quero dizer o seguinte galera O meu tempo Tô dividindo muito Porque eu tô aprendendo a Tô querendo aprender a voar de parapente Então tô treinando primeiro o parapente Pra depois treinar o paramotor Não Mas tem muita coisa legal aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Westwater. Vamos lá. 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 até o próximo vídeo. Vamos lá. 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 Para cá. Valeu. Até mais. Grande abraço. Vamos lá. Vamos lá.